Eita didido, tá lançando a brada Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava carrabeta, vai sentando com popô E lari lariê, oh 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 E lari lariê, oh 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 Vai travando carrabeta, vai sentando com popô Vai travando carrabeta, vai sentando com popô Vai travando com a rapeta, vai sentando com o cocô Vai travando com a rapeta, vai sentando com o cocô Escuta aí, escuta aí, ó Eita, onde que? Tá lançando a barra bem, né? Que tua filha de maior deseja, ela faz o que bem quer Se tua filha de maior deseja, ela faz o que bem quer A jereca é dela, ela dá pra quem quiser A jereca é dela, ela dá pra quem quiser A jereca é dela, ela tá pra quem quiser A jereca é dela, ela tá pra quem quiser Começou a putaria Como de conforme, tu botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu já latejou meu pau Ver lembrar nosso ensino fundamental Na prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tô perereca chora vai pirando a safadinha Eita didido, tá lançando a braba, hein?